Música Ao Rio Grande do Sul adorado Conservando lindas tradição O gaúcho dançando arrasta-pé E a cena enfeitando o bailão Música Dança o chote, dança a baneira Rangeira é também baneirão O gaúcho dançando arrasta-pé E a cena enfeitando o bailão No bailão reúne a família O gaúcho tomando mel Eu viva para o Rio Grande O gaúcho não arrasta-pé Música 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 Música